A pastora Sara Shiva contou um fato curioso que ocorreu quando foi pregar na igreja de Anderson e Flor de Lis, na época em que ele ainda era vivo. O tema da sua pregação era sobre o Espírito Santo, porém ela disse que durante a pregação o Espírito Santo incomodou o coração dela para mudar o tema e falar sobre o juízo final. Eu paro a administração e falo, gente, eu vou ter que mudar a administração. Na hora que eu comecei a mudar a administração no altar, aí foi uma loucura porque aí era uma palavra de juízo. Imagina que a administração era mais ou menos essa. Deus mandou eu pregar sobre. Tem pessoas que falam dele, mas vão para o inferno, porque não tem ele. Agora imagina onde eu estava, na igreja que eu estava. Depois de tanto tempo a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Você imagina o que foi eu pregar essa palavra. A pastora da igreja me olhou com uma cara muito feia. Foi muito esquisito e eu não sabia porquê, né?